Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha que está disponível para a nossa alegria aqui com relação ao circuito, tá? Lembrando que você vai ter que fazer duas coisinhas aqui, gente. Para você ter acesso à parte do circuito do aço, você tem que liberar todos os planetas, todas as missões, fazer a nova guerra, fazer Zaynman, até chegar a essa chavinha aqui, tá vendo aqui, a bitragem, tá? Quando eu liberar isso aqui, antes de liberar isso aqui, você vai fazer o que, ó? Você vai aqui no Tenshin, você vai aqui, ó, você vai aqui no conclave neutro, tá? Aqui em cima, diversos, com o Tenshin, você vai habilitar o seu, depois você vai tudo sair, tá? Aí você habilita essa chavinha aqui, que vai dar acesso ao percurso de aço. Vamos ver no circuito que tem disponível aqui, ó, essa semana aqui, né? Ó, está aqui no lado normal, lembrando que você tem que fazer aqui, dúvide, liberou dúvide, você vai ter o circuito, É onde a gente pega Warframes que estão aí, né? Os normais, né? Disponíveis na semana aqui, deixa eu ver. Que item disponível? Temos Nidus, Octavia e Heros, puxa vida, vamos lá. Heros, Jornada, Octavia e Jornada. Ótimo pra sobrevivência. Esse aqui, excelente pra caçar de ídolo. E aqui, ótimo pra poder fazer sobrevivência também, certo? Os dois são muito bons pra sobrevivência, gente. Só que é o que acontece. Aqui vem na jornada, vem na jornada, certo? Só que o Nidus tem uma parte que é chata. Então, se eu fosse fazer uma escolha aqui, entre os três, eu escolheria o Nidus, beleza? Seria mais interessante aqui. Puxou? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui nas armas em Carnon. Deixa eu cancelar aqui, dê um pouquinho. E agora vamos aqui na nossa armas em Carnon, certo? Ou o circuito no aço. O que temos disponível aqui? Olha, Torid, cara, essa arma é muito forte. Vamos fazer um bônus pra vocês aqui? Vou jogar um pouquinho com essa arma aqui. Eu tenho aqui a Gênesis. Ó, já fiz essa. Já tenho essa aqui feita. Mais ou menos essa aqui também. Essa aqui já fiz também. A Mitter eu não fiz ainda, vou escolher ela, certo? Vou escolher ela, ó. Escolher a Mitter. E aqui a Atmos, já também tenho. É, então aqui eu vou escolher... Na verdade eu vou escolher... Puxa, já fiz isso aqui, né? Então eu escolhi um mod. Vou pegar um mod Riven. Aqui, ó. Certo? Vou escolher... Ó, sem lucro nenhum. E pronto, confirmar. Certo? Mas eu vou mostrar pra vocês a Torid. E nessa sequência aqui eu vou ter os Arcanos, tá vendo? Aqui, ó. Vou pegar aqui a nossa... A Mitter. E mais bacana, ele vai até pegar o Riven. Show? Agora deixa eu deixar no normal aqui. E vamos dar uma olhadinha no circuito. Na escolha, se eu for escolher o Nidos. Ó, assim. O que eu tenho aqui? Nidos. Aplicação. Nidos terá chance de acumular mutações adicionais enquanto estiver na área. Opa, acho que é legal, hein? Esse aqui é legal. Tá? Então aqui, ó. Quando você fizer o Nidos, você vai fazendo as missõezinhas. No circuito, né? Você vai pegar todas as partes aqui. Até o BPzinho. Beleza? Mas aqui veio essa parte aqui. Show? Então eu tenho a disposição aqui. Mas eu vou fazer depois no aço. Deixa eu mostrar pra vocês a Torid. Só pra vocês verem aqui como funciona a Minkarnon. Vamos pegar, quer ver? Deixa eu pegar um personagem que não influencia em nada. Vamos lá. Deixa eu ir com o Revenante. Revenante? É, pode ser Revenante. Deixa eu pegar o Revenante aqui. Vamos fazer de normal, tá? Deixa eu pegar a Torid aqui, ó. Ó, já tô com a Torid aqui, ó. O que acontece, gente? Uma Minkarnon, tá? Você vai ter depois umas missõezinhas pra fazer. Tá bem simplesinho. E aí quando você ativar a Minkarnon, aí ela tem uma bonificação. Show? Vou deixar uma buildzinha aqui pra vocês aqui que eu fiz. Não joguei muito com ela ainda, tá? Ó, deixei com o corrosivo, tá? Beleza? Dá pra melhorar um pouquinho. Mas só pra vocês verem como ela funcionar aqui. Deixa eu ir lá numa missãozinha rapidinha. Pra vocês verem ela aqui funcionando. Deixa eu pegar uma buildzinha do Revenante. Só pra ficar... Só pra fazer procar. Index? Aqui, ó. Vou ter 15 stacks aí. Vamos lá. Vou deixar no aço pra vocês verem que interessante essa arma aqui, ó. Vou deixar o jogo solo. Vou deixar aqui. E vamos lá pro... Pro void aqui, ó. Anne sobrevivência. É só pra vocês verem como que funciona a arma, entendeu? Porque o que acontece? O legal é que pra poder procar a Torid é muito simples. Você dá um tiro no meio do bicho lá. Rapidinho. Ela já carrega o Minkarnon dela. Aí você aperta o meio do mouse. E aí, rapaz. Essa arma tá forte, viu? Vamos lá. Rapidinho. Vou apertar o 2 aqui do Revenante. Não tem aqui? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui uma energia. Apertar o 2. Deixa eu mostrar como funciona essa arma aqui, ó. Deixa eu aparecer os bichos aqui, ó. Olha que interessante, ó. E vou ativar, né? Vou dar um tiro no bicho, ó. Um tiro. Dois tiros. Eu errei. Três tiros. Já ativou. Karnon. Aperta o meio do mouse. Ó. Tá ativado em Karnon. Agora, ó. Olha só. Delícia essa arma, né? Depois você monta uma build, gente. Se você quiser, tá? É só fazer uma referência. Tá no aço, tá, gente? Ó. Tá vendo? Aí, ó. Legal essa arma, né? Ó. Deixa eu gastar ele de novo. Deixa eu mostrar pra você como funciona. Apertar o 3 de novo. Entendeu? Vou tirar no bicho, ó. Tirei. Ó. Um tiro. Dois tiros. Três tiros. Já carregou em Karnon. Aperta o meio do mouse. Já tá com bonificação, ó. Olha. Show, né? Ah, muito top, né? Então, se você quiser uma arma aí, Ah. Detalhe, né? Vamos ver onde você vai pegar essa tua lead aqui. Só que assim, né? Você gostou, né? Gostou. Fala que você gostou dessa arma aí. Essa arma é forte. Só que assim, não espalha muito, não. Porque se você pudesse jogar, só com o que é a DE, né? A DE nerfa, né? Vou te mostrar aqui aonde você encontra essa arma aqui, ó. Tá? Então só que assim, né? Pra transformar ela em Karnon, você tem que fazer todo... Liberar tudo o percurso de aço. E pra ter acesso a isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai aqui no dojo. E deixa eu só mostrar aqui a tua lead. Se eu não estiver enganado, ela deve ser um laboratório de... Não é de... Do Teno não deve ser, não. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, e também se você quiser entrar no nosso clã, gente, ó. Tá? Se você quiser entrar no nosso clã, no dojo aqui, tá liberado aqui pra quem for de console. Será muito bem-vindo. Só vem aqui, ó. Tá? Ó. Deixa eu apertar ESC. Viagem rápida. Deixa eu só lembrar, porque faz tempo no olhos aqui. Talvez de química? Biologia? Biologia? Vamos ver se é biologia. Tá aqui, ó. Torid. Certo? A Torid, ela requer maestria... Rapaz, mas se é 4. Só que assim, a cara olha assim e fala... Nossa, mas se é 4. Vou fazer arma. Calma. Você tem que liberar, meu gafanhoto. Você tem que liberar aqui no aço, tá? Aí você vem aqui e clica, ó. Replicar, tá? E aí você compra por crédito. Só que assim, você vai comprar ela normal. Entendeu? Ó lá. Certo? Você compra ela normal. Mas... Pra fazer em Carnon... Olha, ficou bonito aqui o dojo, essa parte vermelha do dojo, hein? Ué? Ficou legal, né? ESC. Viagem rápida. Deixa eu voltar aqui pro cofre aqui, ó. Aqui o nosso cofrezinho aqui do nosso dojo. Lembrando, né? Oxe. Olha aqui, ó. Aqui a gente faz muita troca aqui, ó. Ficou bonitinho o dojinho, né? Se você entrar no dojo, sai só colar aqui. Então, voltando. A Torid, gente, ela é uma arma que vai ser a 4, né? Disponível no seu dojo do seu clã. Só que você tem que fazer ela no modo em Carnon. Né? Que seria aqui. Librar todos os planetas, fazer todas as missões. Até você ter acesso ao percurso de aço, tá? E aí você vem aqui, ó. Deixa eu ver o que gasta pra construir ela. Já construí, né? Mas só pra ter uma ideia, ó. Mesmo assim, pra quem mais que é baixinha, ela é forte, viu? Mas tem a 4 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Massa mutagênica, uma forma, circuito e sucata, ó. Até ela não ser em Carnon, gente, dá pra brincar, hein? Show de bola? Então, vou deixar aqui de novo aqui. Aí você pode montar uma outra build aqui. Ah, deixa... Dá uma sugestão aqui de build. Então, vou fazer aqui um pouco diferente. Lembra que build é só uma referência. A gente mostra umas builds que você usa como referência. Aqui nessa build, aqui no comentário, pra ajudar o pessoal também que for montar build, vamos fazer diferente, né? Então, quem joga é quem tem as manhas. Então, é o seguinte, eita, rapaz. Ó, também estamos fazendo uma livezinha na Kiki aqui, gente, ó. Não tem comercial não, hein? Só vem aqui, ó. Pode participar das nossas livezinhas. Deixa aqui no comentário, qual mod você tiraria dessa build, que ela tá corrosiva, tá vendo? Qual mod você tiraria e qual você usaria? Beleza? Fazer, ah, Dan, eu tiraria ali o remshot, né? Remshot e colocaria outro mod. Tiraria isso aqui, ó. Colocaria outro mod. Então, deixa aqui no comentário pra ajudar o pessoal aí. Falou, gente? Então, Toríde vai ser a 4 forte, viu? Aproveita e se tem uma semana pra pegar aí. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Ó, o diazinho ficou até aqui, né? Obrigado por ter ficado até o finalzinho do vídeo. E, mais uma vez, te convido a participar das nossas lives a partir das 18 horas, das 18h até as 11h. Tem clã, tem sorteio, dá pra jogar junto, tem troca ideia e vem. Vem pra nossa live. De segunda a sexta. Sábado e domingo eu tô fazendo também, mas, de certeza, de segunda a sexta. Falou? Deixa o like no vídeo.